O que define o seu caminho? O seu ego ou a sua luz? É natural que as pessoas comecem a vida sendo guiadas pelo ego, porque o ego é um instrumento divino onde a inteligência e o intelecto se apoiam para se desenvolver. O homem, como hoje a humanidade conhece, é o fruto do ego, porém é esperado que assim que o ego potencialize a racionalidade, a luz do Cristo interior seja libertada. A luz existe por si só, mas a função na evolução da espécie humana se dá quando o ego ativou a inteligência inferior e essa busca de saberes maior do Espírito. Para a luz não há escravidão dos apelos materiais, nem das dores do karma do passado. Quando há compreensão da luz da consciência, as grades da prisão do ego e do karma derrubam a si mesmas. O sofrimento se manifesta e se sustenta na ignorância do bem, na ignorância da luz. A luz precisava desse tempo do silêncio, dos insanos desejos humanos para se manifestar. O astral do planeta ainda está repleto de lutas e escuridão. São as pessoas lutando consigo mesmas. Os agressores são vocês consigo mesmos. Vocês com seus muitos desejos e frustrações. Quando ensinamos a máxima crítica, queiram menos, estamos oferecendo a chave da libertação. Viver para saciar os desejos é extremamente negativo. Viver é e deve ser um ato de amor e de redenção de suas falhas. Amando as pessoas ou, no mínimo, compreendendo suas limitações, garantirá a paz na vida de cada um de vocês. Façam a sua parte na manifestação da nova ordem da Terra e manifestem a sua luz. Questionem os medos e vejam que, com amor, eles se dissolvem. Sejam compassivos ao olhar e julgar o próximo. O mundo não precisa do seu olhar pesado e do seu raciocínio claro frente à dor do outro. A escuridão do seu irmão deve ser respeitada porque, se está escuro, é porque ele mesmo não consegue ver. Você é luz e, se realmente for luz e manifestar a luz, a sua luz pode até iluminar o outro, para que você veja o bem nele. Percebam que o seu poder existe. Manifestem a sua luz. Sejam os diretores da sua vida com as escolhas pautadas na luz. Eu sou eu, Mória, e vibro na chama azul da proteção e da luz. Aqui estou para proteger os bons e afastar os maus. Em momentos de tormenta, eu assumo seu barco. Em momentos de guerra, eu sou o comandante. Em momentos de sombra, eu sou a luz do eu sou. Acreditem no bem, que é a sua maior proteção. E nunca permitam que o ego, mal resolvido, tome o lugar do seu Cristo interno. Que a sua divina presença eu sou, conduza a sua vida, os seus passos e a sua evolução. Pensam-se em luz e continuem o trabalho diário do despertar espiritual de muitos que já estão ouvindo o nosso chamado. Eu sou Maria Silvia Orlovas, a serviço da Grande Fraternidade Branca. Namastê. Amém. 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 Obrigado.